Meus amor, eu não gosto de dirigir, mas eu queria fazer um vídeo mostrando vocês que não gosto de dirigir não, tá meus amor? Detesto dirigir, não gosto. Acho que é muita informação, muita coisa, mas eu queria andar um pouquinho no carro pra mostrar pra vocês que pra caso de emergência, é só pra caso de emergência, porque eu não tenho... Eu não acho graça em dirigir, acho que dirigir tem muita informação, é marcha, é seta, é farol alto, farol baixo, à noite então, impossível de eu dirigir, né? Mas eu quebro um galho se acontecer alguma coisa assim, se acontecer, Deus me livre, todo mundo passa mal. O Toy passar mal, algum evento, né Toy? O Toy me ensinou, me deu um espaço, me deu algum espaço assim básico de dirigir pra caso de extrema necessidade, tá meus amor? É só de extrema necessidade, porque eu não gosto de dirigir e eu vou... Pelas coisas que o Toy me ensinou aqui, eu gosto de dirigir quando não tem carro, tá? Quando não tem carro. Mas já teve caso assim, de eu ter que tirar o carro do lugar, de o Toy tá preso dentro do banco, às vezes parar o carro na frente, na frente do lugar de estacionamento errado, assim, ó, tem que puxar o carro um pouquinho pra frente e eu fiz isso. Eu não gosto de dirigir não, mas eu vou... Peraí. Deixa eu ver se eu lembro o que o Toy me falou. O Toy falou, bota no neutro, né Toy? Tá no neutro. Tá. Tá neutro. Agora eu vou ligar o carro com o carro neutro. Tá? Não botei o pé... Eu tinha botado o pé na embreagem. Agora eu vou ligar o carro. Liguei o carro. Só mesmo pra vocês verem. Agora, eu aperto a embreagem, boto na primeira, boto na primeira, vou soltando devagarinho a embreagem, apertando o acelerador, e isso é o teu freio de mão, e aí vem uma van, eu acho melhor... Não, a van vai parar. Botei na primeira, ó, já tô indo, ó, já tô saindo, ó, a van parou ali, e eu tô aqui, porque vai o carro me passar aqui, eu tô no acostamento, porque veio um carro atrás de mim, eu vou deixar o carro passar. Tá? Vou apertar a embreagem e vou botar pra segunda. Botei pra segunda, agora eu tô indo normal, ó. Eu tô dirigindo, meus amor. Botei na segunda e tô levando o carro na segunda, eu tô na minha mão direitinho, tá? Então, eu dirigi, não gosto não. Mas eu já, eu quero mostrar pra vocês, assim, que em caso de emergência, eu posso, tô indo mais devagar, o Tony falou pra mim ir mais devagar, que eu tô aqui, mas tô vendo ele me andar as coordenadas direitinho aqui. Gente, agora eu jogo a seta pra cima, embreagem, embreagem, freio devagar, ó, soltei a embreagem, tô acelerando, ó, tô virando, virei pra uma rua aqui que tem pouco movimento, o Tony me botou numa rua aqui com pouco movimento, pra mim, pra mim dirigindo pra vocês verem. Vê se tá dando pra eu ver, amor, que eu tô dirigindo. Então, eu não, não ando rápido também, não. O Tony tem prática, o Tony tem prática de volante, ele anda correndo, eu ando a quarenta. O máximo que eu ando é quarenta. Agora ele falou pra mim diminuir, ó. O Tony falou pra mim diminuir. Eu vou virar aqui? Não, vou direto. O Tony falou pra mim ir direto. Aí você vai manobrar agora, né? Bom, o Tony tá falando que eu tenho que manobrar aqui, não tem quase ninguém, mas a maior rua, por rua, ué, ué. Faz pra parar? Parar, eu vou apertar a embreagem e vou apertando o freio devagarinho, ó. Parei, hein? Agora, gente, manobrar que são elas. Mas eu vou tentar... Eu vou virar tudo pra lá. Ó, eu vou virar tudo pra lá. Ó. Vira tudo. Viro tudo. Primeira. Viro tudo. Primeira. Soltando a embreagem devagar. Soltando, vou soltando a embreagem devagarinho e acelerando também devagar. Ó. Freio. 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 Não, podia ir mais um bocadinho. Podia ir mais um bocadinho, ó. Tô indo mais um bocadinho. Aí, aí. Freio. Agora eu viro, agora eu desfaço todo o volante. Desfaço todo o volante. E ré agora, Tonho. Ré agora. Bota em neutro. Eu boto em neutro. Bota em neutro. Joga tudo pra cá e pra trás. Joga tudo pra cá e pra trás. Pronto. Agora eu soltei o freio. Vou soltando a embreagem devagar. Ó. Vou soltando a embreagem devagar. Ó. Ó. Embreagem e freio. Embreagem e freio. Pronto. Freiei. Agora eu desfaço o volante todinho pra mim voltar pra estrada. Agora eu solto o freio. Não. Agora eu boto na primeira. Na primeira. Soltei o freio. E vou soltando a embreagem devagar. E acelerando devagarinho. Devagarinho. Tá? Eu já desfiz todo o volante. Tá melhor, hein? Agora. Aí, o Tonho tá falando que eu tô melhor, gente. Agora, ó. É, tigamente. Agora. Pera aí, Tonho. Ela esgelava o acelerador. Agora eu vou apertar embreagem. E vou botar na segunda. Porque o carro já tá andando, tá? Embreagem, segunda. Soltei a embreagem devagarinho. E tô acelerando devagar também. Então, tô indo com o carro aqui, ó. Na segunda, tá? Agora nós vamos pra casa. Vocês vão ver aí a minha trajetória dirigindo. E eu não vou ficar olhando pra vocês, não. Que eu tenho que olhar pra direção. Porque aqui. Aqui em Rio das Ostras. Tô indo na minha mão também. Diminuir. Ah, não. Minha mão é essa. Já tá indo na mão errada. Ó. Minha mão é essa. Qual que é a entrada nossa? Tá. Ó. Eu tô indo. Nós vamos entrar na nossa rua agora, gente. Vou jogar a seta pra baixo. Vou jogar a seta pra baixo. Pra quem tiver andando atrás de mim, saber que eu vou entrar nessa rua. Já liguei a seta. Diminuir. Porque pode tá vindo algum carro. Pera aí. Joga, joga. Pera aí. Pronto. Não tá vindo carro. Tô jogando já na minha rua. Agora eu vou pra minha mão. A seta já botei no lugar? Entrou sozinho. Automático. Ah, na volta sozinha automático. Eu não sabia. Pronto. Agora eu vou parar em frente ao condomínio. Então, aonde a gente mora, viu? Eu queria dar uma volta pra vocês verem que o básico pra dirigir, eu sei. Tá no 40. Não, não sei. Tá. Tá. Então, a gente tá chegando no condomínio. Eu tava doida pra fazer esse vídeo. Isso daqui? Tá, meus amores? E, de repente, eu vou entrar na autoescola, sim. Mas é pra... Pra caso tiver necessidade... Para lá. Do lado de lá. Para do lado de lá? Tá. Vou parar do outro lado, gente. Que eu tô... Joguei a seta pra cá. Que tá chegando a entrada do nosso condomínio. Não vem carro atrás. Já vi. Ó, vou andar mais um bocadinho pra frente. Tá? Vou parar ali que eu tô... E o que vai entrar com o carro na garagem. Freio devagar. Embreagem. Embreagem e freio. Freio. Pronto. Pronto, meus amores. Já cheguei na porta do condomínio. Agora é o Tonho. Agora, gente. O que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa. Primeira coisa. Vou botar no neutro. Vou desligar. Vou desliguei o carro. E puxo o freio de mão. Pronto. Pro Tonho agora entrar com o carro. Viu, meus amores? Gostaram? Cheguei aqui com a mandação usada de beijo. Mandando o beijo errado. Beijo que eu mandei ontem e não risquei. Agora vou mandar o de hoje. Um beijão pra Ivonete. Tá bom. Tá borda. Tá borda. De Cuiabá, Mato Grosso. Um beijo pra Ana Paula Sabino. E Marcos Paulo de Itá e Pameri. E Pameri, Goiás. E um beijo pra Adeilma da cidade de Ares. 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 Rio Grande do Norte. E um beijo pra Luzia da Conceição e a Daniela de Pacheco, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Meus amores, um bom dia pra vocês. Deus abençoe. Logo tem mais vídeo, hein? Fica ligado aí, gostado de ver eu dirigir? Não gosto de dirigir não, tá, meus amor? Não gosto de dirigir não. Só eu dirigir um bocadinho pra vocês verem vocês dirigirem. Tá? Um beijo pra vocês. Mas tô pretendendo entrar na autoescola. Tá? Ó. Beijo, bom dia e até logo, meus amor.